Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 26 de setembro, domingo, dia do Senhor, que o seu domingo seja abençoado. Hoje nós temos neste canal a missa às 17h30. Fica o nosso convite para que você possa rezar conosco. Mas que, se possível e necessário, que você participe aí na sua comunidade, na sua igreja, receba no seu coração a comunhão. O Sacrário Vivo, que é o teu coração, precisa estar em dia com Jesus Eucarístico. Então, que você possa ir até a sua igreja, na sua paróquia, e ali se alimentar do corpo eucarístico. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 43, versículo 45 e versículos de 47 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Amados e amadas de Deus, nós vamos ver na primeira leitura de hoje, de Números, um momento em que mais pessoas começam a profetizar ali junto a Moisés. Dois dos que profetizavam, Eldad e Medá. São dois homens que ali ao começarem a profetizar, um jovem correu até Moisés para dizer que proibissem que eles profetizassem. E Moisés brinca com o jovem e diz, Você está com ciúmes por mim? Não precisa ter ciúmes? Que bom seria se todos profetizassem? E é tão bonito isso porque Moisés vem mostrar a importância e a necessidade de que cada um de nós possamos assumirmos essa missão de profetas, reis e sacerdotes. Essa é a nossa missão. Precisamos ali profetizar, falar de Deus, ao mesmo tempo a profecia de denúncia, que denuncia o mal. É tão interessante porque o começo do Evangelho também tem conexão com a primeira leitura quando vai dizer, Olha, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos. Jesus vai falar, não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, o Espírito Santo sopra onde quer. Não é um poder de somente um grupo. Isso é muito importante. Onde nós somos convidados a entender que esse Espírito Santo sopra em todos. E todos nós temos o poder de fazer o bem, de ajudar o próximo. Quando nós olhamos a segunda leitura de hoje, nós vamos ver esse momento de profecia. Já que a igreja nos convida a falar sobre a profecia. Esse momento onde o São Tiago vai pegar e apresentar essa realidade dos grandes senhores ali que exploravam os seus funcionários, os ceifadores, os trabalhadores. Ele vai dizer, olha, o clamor dos trabalhadores que vocês não pagaram o salário, chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vocês estão aí cercados de ouro, de prata, mas essa riqueza de vocês está apodrecendo. Vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Ou seja, esse dinheiro que vem de exploração, esse dinheiro que vem de roubo, esse dinheiro só vai te fazer mal. São Tiago está dizendo isso. E essas pessoas que estão sofrendo aí, o clamor chegou até Deus. Mostrando que nós não temos que fazer justiça com as próprias mãos, não. Mas nós temos que levar para Deus, sim. E quem ali vive situações parecidas, que mudem o caminho. Mudem, se arrependam. O caminho não é esse. Nós conseguimos, sim, conquistar o nosso dinheiro com o suor do nosso trabalho. Aquilo que vem de roubo, de desvio. Não faça isso. Quando nós olhamos mais adiante, né? Que aí a gente volta para o Evangelho. E Jesus vai falar, olha, para aqueles que estão caindo no pecado. Não é uma condenação, mas Jesus está dizendo, dá tempo, se afasta, antes que você perca a sua vida. Então, se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar no céu com uma das mãos, né? Com apenas uma das mãos, do que você ser jogado inteiro no fogo do inferno. Se teus pés te levam a pecar, corta-o, né? Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É lógico que Jesus não está falando que nós devemos nos mutilar. Mas nós precisamos ter consciência que precisamos mudar, que precisamos sair da situação de pecado. Arrancar isso da nossa vida, por mais difícil que seja, para podermos ter a graça da salvação. Então, que a gente olhe para essa palavra e entenda esse Deus que nos dá a cada dia chances e mais chances de podermos ser melhores. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.